Eu não tenho interesse não, gente, não tenho interesse, por favor, viu, e se você diz assim, esse aí não ganha, não voto mais, valeu, obrigado, é uma responsabilidade a menos que eu tenho na minha vida, viu, é uma responsabilidade a menos na tua vida, vota em quem te, vota, vota em quem te rouba, vota em quem te sacaneia, vota, vota porque eu também vou me fuder, junto igual a você, porque eu faço parte da mesma sociedade que você, safado, corrupto, bandido, vive, não estou dizendo para você votar em mim não, porque eu não quero não, não pedi voto em 2018, não peço, nem vou pedir, eu peço que você ore para mim, ore, reze por mim, porque isso aqui não é ambiente de gente não, entrar no chiqueiro e ficar naquela caatinga por oito anos é difícil, meu irmão, é difícil, para você que quer fazer a coisa certa, porque é a coisa justa e limpa, eu não nasci para isso, eu nasci para prender vagabundo, eu nasci para sentar a mão na cara de vagabundo mesmo, e ficar ali só olhando é difícil, é difícil, da chamada de vossa excelência, puta que pariu,